Bola alçada lá na grande área pelo Wendel, o Luka vai esperando, controlou, chapéu, mandou golaço! Gol, golaço, Luka, empata o jogo nos acréscimos, um gol de placa no Beira-Rio, mais uma vez pra você curtir, ajeitada, ele dá um chapéu e um voleio pra tirar do goleiro por cobertura, um lindo gol de Luka, pra ser decisivo, pra ser importante no jogo, Luka, viva o Internacional, tá empatado o jogo, um a um, e Luka é o cara decisivo, Ricardo Gonzalez!